E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Mano, se você não quer spoiler, sai daqui, não fica no vídeo, que senão você vai tomar um mini spoiler aí da nova temporada. Não é nada oficial, mas parece bem real. Eu acho que não é algo que influencia tanto assim pra nova temporada, não tem muito, ah, nossa, mega spoiler. Mas ainda assim é spoiler, se você não quer saber nada da nova temporada, infelizmente você pode dar like aí e sair do vídeo. E daqui pra frente eu vou postar, se eu ver algum spoiler, se eu decidi fazer conteúdo de alguma coisa do evento, eu vou estar sempre avisando nos títulos do vídeo. Vou evitar ao máximo colocar spoiler na thumbnail e nos meus tweets também lá no Twitter, eu vou sempre escrever que tem spoiler da season 5, da temporada 5. Você pode silenciar essas palavras, beleza? Então, se você tá aqui até agora é por sua própria conta e risco. O que vazou hoje é algo bem simples, mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu postei aqui no Twitter e é o seguinte. Vazou esse videozinho aqui, vou colocar desde o começo pra vocês verem. O cara simplesmente tá gravando a tela do Fortnite e ele entra no Battle Royale, isso é depois do evento final. Continua na temporada 5. Aí aparece uma contagem ali embaixo. Eu postei isso no Twitter, falei que a contagem devia estar errada, mas a galera falou, essa contagem pode ser do dia de hoje até o dia da nova temporada. Obviamente o evento não é hoje, obviamente isso não vai acontecer hoje. Mas isso aqui pode acontecer depois do evento. E o que seria isso? Seria mais ou menos o buraco 2.0. A gente ia ter o evento, sei lá, a luta do Galactus ia ser tão intensa que ia destruir o mapa inteiro ou sei lá o que vai acontecer. E depois quando a gente tentar alugar no jogo, ele vai falar que só vai continuar na temporada 5. Na próxima temporada a gente vai continuar a história do Fortnite. Porém a gente teria aí uns 2 ou 3 dias do jogo offline novamente. Pode ser menos, pode ser mais. O evento é pra ser no dia 28 e a temporada nova começar no dia 30. Ou pode ser que o evento seja no dia 28 e a temporada nova no dia 3. Ou o evento no dia 30 e a temporada nova no dia 3. Porém tá quase certeza que a gente terá um jogo offline igual teve na época do buraco aí da temporada 10 pro novo capítulo. A gente vai ficar com uns dias o jogo offline. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso é real? Eu tô acreditando, velho. Eu tô praticamente acreditando nisso. Não duvido que a próxima temporada tenha algo muito grande. Pode o mapa antigo voltar? Eu acho muito difícil o mapa antigo voltar. Se ele voltar eles vão ter que refazer muita coisa. Porque eu acho que o Fortnite não funciona mais naquele mapa. Comenta a opinião de vocês. Pode o mapa antigo voltar? Pode destruir muito esse mapa que a gente tem. E ele reconstruir, sei lá, metade dele ser diferente. Mas aparentemente a Epic precisa de uma manutenção maior do que duas ou três horinhas aí. Pra poder trazer um conteúdo melhor e maior pra nova temporada. Outra coisa. Os arquivos do evento do Galactus são muito maiores que qualquer outro arquivo de evento que a gente já teve. Até maior que o evento do Travis Scott. Então se preparem pro evento gigantesco. Obviamente eu vou estar em live no dia do evento. Espero que vocês estejam aqui pra assistir junto comigo, beleza? Se vocês me ajudar dando like, me apoiando na loja. Quem sabe eu não consiga transmitir o evento aí de um Playstation 5. Eu conto com o apoio de vocês. Se você quiser assistir os últimos vídeos que tá no canal. Clica no que tá aparecendo aí na tela. Ontem saiu um vídeo do álbum do Fortnite bem legal. Hoje tem vídeo ainda que vai sair mostrando como você pega uns itens de graça. Mas eu quero saber a teoria de vocês. O que vocês acham que vai acontecer no evento. E o que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada, beleza? Lembrando que toma cuidado com spoilers. Silenciem palavras no Twitter. Eu vou evitar postar coisas sem avisar antes. Quando tiver vazamento que pode ser real. Eu vou colocar como spoiler no título. Então evite de clicar caso você não queira saber. Mas que nem nesse caso aqui. Eu acho que isso aqui pra mim não estraga a experiência da nova temporada nem do evento. Comenta o que vocês acham e me apoia lá na loja. Valeu, falou e tchau.